e aí galera vamos fazer um vídeo diferente hoje vamos pegar a curiódia na corda para ver se vai dar certo vamos preparar aqui o ambiente vou ter que enfincar um pau bem aqui para me amarrar a corda aí eu vou amarrar ela eu vou amarrar ela aqui ele vai ficar lá em cima eu vou deixar ele enfincado aqui para a corda não subir assim ó eu vou amarrar a corda bem aqui entendeu olha eu vou amarrar ela aqui beleza depois vocês vão ver o resto aí valeu vai dar certo vai dar certo vai ser muito vai ser muito show bora lá gatilho prepara para subir na corda não sai e é amarrado bora é foda Eita gatilhos, tô lá no alto Gatilhos é nóis pegando o turião no alto Galera Gatilhos é nóis pegando o turião no alto Gatilhos é nóis pegando o turião na corda Olha aí ó Olha aí ó A corda tá lá Olha aí ó Tchau pra Globo aí É nóis Ao vivo e tomando uma Olha aí ó Olha aí galera Olha essa pegada diferente Onde tá aí lá Em cima lá amarrado na corda Olha aí É É É É É Pega Pega Osmar Vem Osmar Vem Osmar Pega É nóis Queiroz Vem as cordas Bora desce Direto da band aqui ó Vem embora Saiu? Saiu O caralho da corda não desceu Caralho Caralho Tu bateu o nó na gaiola Pois é esse caralho não desce E ele não soltou ainda Ele se assustou Caralho Não desceu ali ó Sabe qual foi a mancara do Valby? Ó não desce ó Sabe qual foi a mancara do Valby? É Era o Titica que eu trouxe da mata porra Que é liso Titica Cipó Eu ia botar o Titica ali no quis Caralho mano Dava pego cara Eu fiz assim pra ver se descia porra Aí tu bateu com essa porra na gaiola Mas a corda não desceu por causa do que ele tem Só largou porque tu bateu com essa porra na gaiola Ele não ia descer Por isso que ele bateu Caralho mano É doida Mas ficou top Mas tu filmou ainda? Eu filmei caralho Tá tudo filmado Tu vai ver agora filmando Ia ficar muito fino se der Já posso É só chegar aqui e tirar ó Isso eu ia tirar porque tava Caralho mano Caralho mano Porra Não acho que foi feito o serviço O negócio que foi o acidente AITA VOA Caralho mano Caralho mano Caralho mano Caralho mano Saiu? 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 Eu fiz assim pra ver se descia, pô. Mas a corda não desceu por causa de uma alicrinha aí, tem... Só largou porque tu bateu com essa corda aí, ó. Não ia descer. Por isso que ele bateu, caralho. Mas ficou top. Mas tu filmou, viu? Eu filmei, cara. Vai ver agora, se não. Ia ficar muito quinto, né? Não posso ser. Precisa de chegar aqui e tirar? Isso, eu ia tirar que tava a premia. Não, mas foi feito o que você disse. O negócio foi o acidente. Ai, rapaz! É nóis, papai. Vocês viram aí? Tentou descer a corda em gatão, galera. Só deu errado isso daí. Deu errado isso daí. Deu errado, caralho. Que não desceu. É, Val, mas nem te tocamos ali, pô. Era pra na hora que você botar, nós botar rabanho numa garrafa pet. É que a galera é leve, pô. É uma garrafa pet verde. Não, mas... Eu tiro e diga aqui. Eu vou soltar, ela vai descer. Não, porque a galera é leve. Caralho. Pegada de corda. Vai pegar de novo? Tá filmando esse aqui, ó. Vai pegar de novo? É. Só de dois. Vai ver, você tava fazendo uma montagem. Vocês viram aí, galera? Aí, ó. Foi real. Cara aí, ao vivo aí, ó. Tchau, Val Globo aí. Tchau aí, pegador de preto. Vocês viram pegando o curióla na corda? Pegando o curióla na corda. Segura aí. É nóis, queróis. Vai dar uma hora da tarde. Tem que fazer essa armadilha aqui pra ver o bicho entrar. Tereza. 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 Tapos de etapa dezesseis. P adrola de toalaz, etapas oito é nove. Valeu. Tratilha황i più l Cookpail.